Saída do Socorrense, tá tudo pronto, vamos pro jogo, autoriza o árbitro, começa Socorrense e Esporte na tela do Esporte Interativo Nordeste. A quarta rodada da Copa do Nordeste 2015, quem vencer vai pra liderança, o Esporte já é líder, se vencer dispara. O Socorrense se vencer, toma a liderança do Esporte, Júnior Bahia levantou pra área, Orobó subiu na primeira chegada do Siri, mandando essa bola da rede pelo lado de fora. Primeira chegada foi do Socorrense, tá aí o Thiago Orobó, artilheiro do campeonato sergipano, vivendo grande fase, é um homem gol desse tipo do Socorrense. Marcação do Esporte vai ter que ficar de olho nele, perigosíssimo. Olha essa saída aqui atrás, Rodrigo Mancha, voltando com o Everton Páscoa, começando com calma o Esporte a sua descida. São as emoções da Copa do Nordeste, é a quarta rodada, é o retorno dessa primeira fase. Olha o Orobó acreditando na jogada aqui no meio, vem o Socorrense, tentativa de passe acabou errando o Joelton. Marcação do Socorrense tirando lá atrás, aí o domínio do Sandro Miguel. Escuta, Bruno Formiga, como é que o pessoal de casa faz para participar da transmissão, hein? Vamos lá, facebook.com barra Esporte Interativo Nordeste, é a nossa fanpage no Facebook, você se junta lá as quase 400 mil pessoas que já curtem facebook.com barra EI Nordeste. É até abreviado, não é nem Esporte Interativo Nordeste, é EI Nordeste, está lá em cima, no canto superior esquerdo do vídeo. Olha o Júnior mandando no meio, o Joelton jogou para a área, Everton Páscoa desviou, o Magrão consegue evitar o escanteio. Só para terminar o convite, tem lá um tópico fixo no começo da página sobre esse jogo, a apresentação do jogo, um vídeo de apresentação da partida, um clipe bem bacana feito pela nossa turma da edição. E você curte, comenta e compartilha por lá. Comenta, eu te trago para a transmissão. E se compartilhar, vai concorrer a uma assinatura do EI Plus. A cada 500 compartilhamentos, a gente sorteia uma, tem sido assim durante toda a Copa do Nordeste, muita gente já foi premiada. Olha o Joelton na frente para o Orobó, condição legal. Chegou na área, bem marcado, abriu para o Índio, pé esquerdo, lá vem cruzamento. E a bola sem desvio, por trás do gol do Magrão. Mas o Socorrens vai chegando nesses primeiros minutos. Já foi a segunda chegada. Segunda tentativa do Siri. Está aí o Sandro Miguel, experiente, está aí o Vitor, lateral direito do esporte. São os personagens do jogo do Batistão. Vem buscar aqui o Richelli. Fica de olho nesse lado esquerdo do time de Socorrens, com o Índio, que ganhou a disputa com o Robson Saci. O Robson Saci jogou no final de semana na lateral esquerda. Hoje, ganha de novo a posição o Índio. O Índio, que no final de semana, na vitória diante do Boquinhense, jogou com o Meia, no lugar do Juninho. Algumas peças ficaram fora. Essa é uma delas. O Sandro Miguel também ficou fora. O Índio apoia e apoia muito bem. Olha essa bola na frente para o Mike. Ajeitou o Diego Souza. Levantou o bolão do outro lado. Dominou o Felipe. O Baneiro salva. Ela bate do Claudio Baiano e a defesa atira. Primeira grande chegada do esporte. O Emmanuel espalmou. Quase que ela bate do Claudio Baiano e entra. Vitor. Lateral na frente. Everton Páscoa não passou ali pelo Henrique. Sandro Miguel leva para a lateral. Chuta em cima do adversário. Primeira participação e excelente do Diego Souza como meia, jogando um pouco mais recuado, jogando centralizado, acionando a velocidade do Filipe Azevedo, que pela primeira vez tem a chance na temporada de começar como titular. Filipe Azevedo está desde 2012 no time do esporte. De lá para cá sempre viveu altos e baixos. Não é um artilheiro nato, apesar de ter sido artilheiro no Ceará antes de ir para o time do esporte. Mas o torcedor do esporte não pode cobrar dele e reclamar de velocidade e entrega. O Filipe Azevedo está em praticamente todos os setores do campo. E por isso conquistou a confiança do Eduardo Batista. De novo, o Emmanuel faz a defesa. Ela bate do rosto do Claudio Baiano. Para a sorte do Socorrens, ela não vai na direção do gol, depois que toca do zagueiro. Olha essa bola aqui atrás. Chutão para o alto lá do Sandro Miguel. Lateral para o esporte, valendo a liderança do grupo B. Vitor, lateral cobrado. Saindo, vindo buscar Diego Souza, movimentação com o Filipe Azevedo. Toca de novo no Vitor. Vamos chegando a cinco minutos na Arena Batistão. Ih, rapaz, recuou ruim do Vitor, hein? Quase que o Orobó tomou a bola. Ficou com o Everton Páscoa. O Orobó está ligado do jogo, hein? Entrou aceso. Duval. Fez esse passe aqui para o Elber. Devolução para o capitão Duval. Tenta levar o esporte para o ataque. Boa, a bola espetada lá na ponta. O Mike está indo para a área. Esse é o Rodrigo Mancha. Levou para o pé direito e tentou cruzar. Quem tirou foi o Henrique. Sai jogando lá para o Júnior Bahia. Adiantou demais. Vem dar o combate ao René. Briga o esporte. Vai levando o René. Tentou a rolada. Aí não tem conversa, né, Tonhão? O Tonhão não tem tempo ruim. Escanteio. Primeiro escanteio do jogo é Rubro Negro. Olha essa câmera dentro do gol do Emanuel. Você vai vendo a movimentação. Vai todo mundo chegando lá na área. Todo mundo brigando pelo espaço. O Rodrigo Mancha lá, marcado pelo Tonhão. Vamos ver essa cobrança. Vem fechada, hein? Diego Souza, pé direito, nas mãos do Emanuel. Tem pressa o goleiro do Socorrense. Índio. Vitor está na marcação. É Copa do Nordeste aqui do Esporte Interativo Nordeste. Grande abraço para você que também está curtindo a gente do EI Plus. Aí no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador. Na sua Smart TV. Legal demais saber que você está com a gente também. Aí o Tom. Fez essa roladinha. Vamos ver a chegada do Socorrense, Sandro Miguel. Fez essa rolada. Vai chegando aqui o Henrique. Escapou de dois. Foi embora. Levantou na frente. Tira o Rodrigo Mancha. Rebote do Joel. Tom vai arriscar. Pé esquerdo. Magrão segurou. Jogo é bom, hein? Jogo é lá e cá nesses primeiros minutos. De novo o chute. Sem muito perigo para o Magrão. Felipe Azevedo. Deu tapa na frente. Falta. Falta em cima do Richelli. Cometida pelo Joelton. Já bateu o Esporte. Rodrigo Mancha. Jogo acelerado. Levou para o pé direito. Olha o Felipe Azevedo. Arriscou. Bate na marcação. Rebote do Vitor. Pressão do Esporte de novo. Vitor vai levando. Faz abertura para o Felipe Azevedo. Aqui na ponta. Jogou para a área. Era para o Diego Souza. Defesa tirando. Índio briga de cabeça. Rebote do Felipe Azevedo. Faz o esforço. Toca para trás. O René manda para frente. A defesa rebate. O Tonhão mete a cabeça. Briga o René também. Briga embaixo duas vezes. Ganha na segunda. Manda para a área. Tem mergulho para tirar do Sandro Miguel. Voltou o Rodrigo Mancha. Esporte Interativo Nordeste. O canal do torcedor nordestino. Rede. Ligada no Nordeste. Ligada no seu negócio. E teve desvio. É escanteio. Diego Souza vai bater. Cobrança autorizada. Ela veio. Camisa 87 do Esporte. Diego Souza levanta. Tem corte na primeira trave. Voltou aqui com o Richelli. Está valendo. A sua condição era boa. Diego Souza vai voltar. Vai brigar no alto. Atingido. Está com a mão no rosto. Atingido. Diego Souza. O juiz deu a falta. É falta para o Esporte. Já está de pé o Diego Souza. Olha lá. Não foi para isso tudo também não. Foi lá botar uma pressão e pedir cartão. O cotovelo do Dássio pega de fato no rosto de Diego Souza. Mas é muito mais de um acidente de trabalho do que numa entrada maldosa. Acho que o Diego Souza agora deu uma exagerada. Pega. Mas porque o Diego Souza chega antes. O Everton Páscoa e o Duval estão na área. Chance para o Esporte. É bola parada para o Diego Souza. Levantou. Soco do Emanuel. E pode dar contra-ataque. O corte foi feito pelo Mike. Vem Diego Souza também. Vai chegando. Marcado pelo Índio. Segura o Diego Souza. Vem vai é para ele. Vitor invertendo. Olha o domínio do René do outro lado. Vem chegando o Esporte. Boa bola. Mike. Trabalhou. Centralizou. Calcanhar. Diego Souza tentou. Mike ainda briga. Giro do Duval. Como se fosse centroavante. De pé em pé. Salva o goleiro do chute do Elpe. Ia pintando o golaço do Esporte. Duma troca de passes envolvente. De novo. Toques rápidos. Duval. Elber. Mike. E a finalização do Elber em cima do goleiro. Felipe Azevedo. Se anima o torcedor do Esporte do Batistão. Vitor demora para dar o passe. Felipe Azevedo devolveu. Bateu na coxa do Vitor. Aí é só a proteção do Sandro Miguel. Para ganhar o tiro de meta. Neste sábado. Campeonato Maranhense. Aqui no canal do torcedor nordestino. O Sampaio Correia tentando segurar a liderança do Campeonato Maranhense. Contra o Arayoses. Jogo no Castelão em São Luís. Sábado 3 e meia da tarde. Ao vivo e exclusivo. O Arayoses está brigando para não cair. Numa situação dramática no estadual. Ih rapaz. Olha o Diego Souza apertando a saída de bola. Mordendo na marcação. Forçando o erro do Claudio Baiano. Deu certo a pressão. Ele ganhou o lateral. Ele mesmo bate na direção do Mike. Pé esquerdo. Não dá para bater. Volta no Riccioli. Chega na frente. Felipe Azevedo tentou botar na área. Não conseguiu. Deixadinha para o Diego Souza. Lá vem cruzamento. Sobe Sandro Miguel e afasta. Ailton tem a sobra lá do outro lado. Tentou fazer o lançamento. O René subiu. O Riccioli põe no chão. Tenta fazer esse passe duas vezes e não consegue. Recolheu bem lá o Dacio. Mas a saída é errada. René botou na ponta. Mike. Lá vem esporte. Outro cruzamento para a área. Diego Souza. Não dá para pedalar. Tentou um voleio. Saiu esquisito. E o Emmanuel vai trabalhar aqui. Não vai deixar sair. Diego Souza com muita liberdade. Como prometeu o Eduardo Batista. E ele deixou muito claro. A bola agora está com o Diego Souza. Porque fisicamente ele já está bem. A mobilidade já é dentro daquilo que o Eduardo Batista entende. Então ele em alguns momentos funciona como um falso nome. Em outros momentos recua para tentar armar a equipe. A mobilidade do Felipe Azevedo, do Mike e do Elber tem tudo para funcionar. Principalmente lá pelo lado esquerdo. Com o Mike e com o Elber que se movimentam um pouco mais. O Elber que é um dos que mais tem agradado ao torcedor. E ajudou a criar até aqui a melhor jogada do time na partida. Jogada que só não foi gol. Por causa da fase que é excelente do Emmanuel. O socorrência se tomou só um gol no campeonato estadual. Se deve muito ao seu goleiro. O Valdo está lá, o Valdo está lá. Everton Pasqua. Aí o capitão do Val. Bola rasteira para o Rodrigo Mancha. Chegou. Levantou. Tira a defesa Sandro Miguel. E pode dar contra-ataque o Thiago Orobó a partir do campo de defesa. Esqueceu a bola e voltou para pegar. Índio. Lá vem o Siri do futebol sergipano. Índio recolhe. Bem marcado. Vai levando aqui para a ponta. Chega no fundo. Tem que ver se tem alguém na área, né? Tentou cruzar o Felipe Azevedo. Travou. E a bola é do socorrência. Por jogadas como essa que o Felipe Azevedo caiu nas graças do Eduardo Batista. Muita entrega do Felipe. É dos atacantes do esporte o que tem mais capacidade de recompor. Olha o Henrique. Trabalhou. Joelton na área. Já tem impedimento. Ó, se liga aí, hein? De segunda a sexta-feira. O Resenha Esporte Clube. O seu debate de todas as tardes. Só falando do futebol nordestino. Sempre às 4h15 ao vivo com o comando do Bruno Reis. Muita informação. Muita opinião. E muita descontração. Já tem gols na Arena das Dunas. Euler abriu o placar para o Vitória. E Rocha empatou para o América. Um para o América de Natal. Um para o Vitória. Primeiro tempo. Copa do Nordeste. O Esporte Interativo está mostrando esse jogo agora ao vivo. Como André Henning e o Vitor Sérgio Rodrigues. O Esporte Interativo Plus também mostra ao vivo nesse momento. Botafogo da Paraíba e Ceará. Hein, João Pessoa? Por enquanto 0x0. Transmissão lá com o Otávio Neto e o Felipe Rolim. Vamos ver o lançamento. Everton Páscoa. Chega, protege. O Júnior Bahia está ali atrás. Vamos ver o que o Everton Páscoa vai fazer. Conseguiu tirar, mas o rebote é do João Elton. Índio. Vem o Socorrense. Trabalhou atrás. Pediu ajuda aqui do Dássio. Índio. Ameaçou levantar. Rolou. Júnior Bahia. Tabelinha com o Joelton. Passe dentro da área. Deixadinha de calcanhar do Dássio. Deu sorte, Joelton. A bola voltou para ele. Recolheu para o pé esquerdo. Deu no Índio. Vem, chega do Siri. Índio levanta. Com defeito. Pois não, Fábio Teles. O técnico Edmilson Santos está muito revoltado assim, porque a equipe não consegue manter a posse de bola. E o Joelton aí, que é o substituto do Caissara, ele chegou já no meio da temporada. É o reforço do Socorrense vindo do Confiança. São as informações do Fábio Teles aqui no canal do Torcedor Nordestino. Do Val. Esperou ali a aproximação. Fez essa bola chegar na frente para o Diego Souza. E deu para ouvir o Eduardo Batista gritando para o Diego Souza, né? Vem jogar, Diego. Já já vou falar com o Formiga sobre isso. É o pé. Foi travado a escanteio. O que ele quis dizer com isso? Para o Diego Souza se apresentar, Formiga? Chegar um pouco mais. Está muito isolado na frente com pouca mobilidade. Ele precisa participar, precisa chamar o jogo para ele, já que, ao contrário do que se imaginava na prévia, ele não está jogando como meia central. Ele está jogando como um atacante centralizado. E lá vem ele para a cobrança do escanteio. Pé direito, levantou aberto demais. Tirou a defesa, tem o rebote aqui, brigou o Mike. Elber. Foi no chão, abertura para o Duval. Chegou, preparou o cruzamento. Raspou de cabeça, Everton. Páscoa não domina. Melhor para o Socorrense. Ih, rapaz, olha o índio, levando para dentro da própria área, ó. Ei, índião. Conseguiu sair do sufoco, mas o torcedor do Socorrense ficou com o coração na mão. Desorganizado o time do Socorrense, por enquanto, e as reclamações do seu treinador, elas procedem. O time não consegue ficar com a bola no pé por alguns motivos. Um deles, a marcação do esporte é bem feita a partir daí. O time tem muita facilidade para jogar com os volantes. Mas, por exemplo, Juninho e Henrique não conseguem jogar. Porque a partir do meio campo, a marcação dos atacantes do esporte que recuam e dos volantes, ela é muito intensa. Então não tem campo para o time do Socorrense jogar. O Bruno Formiga, o pessoal de casa está participando aqui ou não está, hein? Está, estamos chegando já a 50 compartilhamentos. Lembrando que quando chegarmos lá no facebook.com.br e nordeste, a 500 compartilhamentos, então o primeiro sorteio de uma assinatura do EI+. E, enquanto isso, o pessoal vai compartilhando e vai comentando. O Bruno Alves pedindo um alô para a galera do Condado Pernambuco, todo mundo ligado no esporte interativo. Olha o Joelton, magrão em dois tempos. A bola veio quente. Alexandra Berto, excelente cobertura, ela faz uma elogia. O Janilson Silva grita o casar, casar tradicional da turma do esporte. O Jefferson Costa também está por aqui falando que hoje é dia de Felipe Azevedo. O Eden Carlos, Pedro Henrique, Vitor da Silva Santiago. Agradecendo o EI Nordeste por levar a Copa do Nordeste para o Brasil inteiro. Bom demais, continue participando aí, viu? Compartilha lá o post. Manda o seu recado, mas não deixa de compartilhar o post do jogo. Quem sabe você leva uma assinatura do EI Plus de presente. Está fraco de compartilhamento até agora. O pessoal está devagar, hein? Vamos dar um gás aí, moçada. Galera do Siri, galera rubro-negra. Vamos agitar isso aí. Tem que compartilhar o post do jogo no Facebook do EI Nordeste. Olha o Everton, passa com a vindo para o ataque. Bola rasteira, que tapa de primeira do Diego Souza. Chegada do fundo, Felipe Azevedo cruzou, passou por todo mundo. Vitor tira. Rodrigo Mancha briga aqui pela sobra, mete a cabeça, vai para o chão. O árbitro não dá nada, o Júlio Bahia vai embora. O contra-ataque pode ser bom. Bola esticada para o Thiago Orobó. Vem do mal. Xerifão, rubro-negro tirando no carrinho. E agancando aplausos do torcedor do esporte. Cobrança rápida. Olha o Durval. A classe do capitão do esporte. Railton. E dá para falar qualquer coisa do Durval, né? Não é dos zagueiros mais técnicos, pode não ser dos que falam melhor, pode não ter aquele, o perfil do ídolo midiático. Mas como zagueiro, o posicionamento do Durval é excelente. E é por isso que com a idade que tem, continua jogando em alto nível. Porque desde que chegou para o esporte, ele mudou completamente o conceito do sistema defensivo, inclusive mudando o desempenho na Copa do Nordeste do ano passado. E vale lembrar, a defesa do esporte, que era forte no passado, continua muito forte. Em cinco jogos nessa temporada, o time não tomou gol. Vamos chegar a dar 20 minutos. Esse resultado, quem comemora, quem gosta muito desse resultado, é o Sampaio Correia, viu? Que tapa do Diego Souza para o Elber. Passa esquerda. Chute do Elber. E o Diego Souza dando os passes, distribuindo ali pelo meio. Outra boa chegada do esporte. E em todas as duas jogadas que o Diego Souza participou, e bem, ele saiu, recuou, para criar um corredor e funcionar como armador. Acho que essa bola pegou na trava, hein? Naquele ferro que sustenta a rede, atrás do gol. Atrás do gol. A repetição agora tirou a minha dúvida aqui. Boa chegada. Bom chute do Elber. Fala aí, Sampaio Correia, nós vamos mostrar no intervalo os gols do jogo maluco que aconteceu mais cedo. Ai, já gol, hein? Jogo de oito gols. Coruripe, Sampaio Correia. O Sampaio está vivo do grupo, mesmo com a perda de pontos. No intervalo a gente mostra. Ó, Richelli. Vai levando, colocou na ponta. Aí agora o carrinho foi do Ailton, mas tem a briga ainda do Elber. Bola fica aqui atrás com o Duval. O esporte pressiona. Se vencer, o esporte dispara na liderança. O socorrência, se vencer, tira o esporte da ponta e vira líder. Jogo vale muito na tela do esporte interativo Nordeste. É a quarta rodada da Copa do Nordeste 2015. Diego Souza ajeitou. O René tentou devolver. Marcação está bem em cima do Diego Souza. Bola voltou aqui para o Duval. Domine o rubro negro. Vem o Everton Páscoa. Dá uma forcinha no campo de ataque. Segura um pouco. Fica sem opção. Volta no Duval. Trabalha com calma essa posse de bola no esporte. Vem, Diego! Vem, Diego! Vem, Diego! E de novo o Eduardo Batista gritando. Vem, Diego Souza. Vem buscar. Vem buscar. Você percebe. A clara preocupação do técnico do esporte. Querendo que o Diego Souza entre no jogo. Índio. Vem o Índio. Rolou curtinho pelo meio. Dácio manda do outro lado. Para o Ailton. Bola vem pingando. Ele está apertado. Sandro Miguel. Devolução para o Ailton. Conseguiu colocar no chão. Rodrigo Mancha acompanhando. Bola na ponta para o Ailton. Marcado pelo René. Tentou passar. Não conseguiu. Tem pelo menos o arremesso lateral. Cobrança no fundo. Júnior Bahia chegou. Mandou para o meio da área. Ficou tranquila essa bola para o Durval. Diego Souza ajeitando. Quem sabe o bom contra-ataque aí. Olha essa bola esticada para o Mike. Tem o Diego Souza do outro lado. O esporte vem chegando na velocidade. Bola no fundo. Felipe Azevedo. Chega o Sandro Miguel e depois o Índio. Rasgando de qualquer jeito. Bola não vai sair não, hein? Matada do Felipe Azevedo. Dois em cima dele. Sandro Miguel consegue tirar. Sai do sufoco. Recuperação do Vitor. Manda aqui pelo meio. Tentou fazer o domínio. O Mike. Felipe Azevedo. Vem buscar. Chega em cima dele a marcação. Felipe Azevedo prende um pouco. Volta no campo de defesa. Pede ajuda aqui do Durval. Bola cumprida do Durval. A matada do Mike. Encarou. Golou para o Diego Souza. Na frente. Mike pé esquerdo. Espalma, Emanuel. Bonito chute do Mike. A bola pegou um efeito. E o goleirão do socorrer se foi buscar. Bela defesa, hein, Bruno Formiga. Excelente. A fase do Emanuel é ótima. Como é ótimo o jogo de Mike e o jogo do Elber. Os dois são opções pelos lados e estão dando a movimentação que tanto o Eduardo Batista pedia. É escanteio de novo para o esporte. Diego Souza fechado. Soco do Emanuel. Deu rebote. Meteu a cabeça o Elber. Durval. Ajeitou para o Diego Souza que está voltando de impedimento. Esporte Interativo Nordeste. O canal do torcedor nordestino. No calor do jogo, simplifica, pede refri. Vinte e quatro minutos. Zero a zero por enquanto na Arena Batistão. E agora falta em cima do Rodrigo Mancha. É a Copa do Nordeste para você. É a quarta rodada. Everton Páscoa. Vai levando o Everton Páscoa. Passe na frente. Era para o Vitor. Era. O índio não deixou. Júnior Bahia. Orobó tentou o domínio. Foi desarmado pelo Mike. Reclamação de um toque do braço do Henrique. O juiz marcou. De novo aquele chute do Mike. Um efeito na bola. E a linda defesa do goleiro é o Emanuel. O que ainda não está muito ajustado no esporte é quem centraliza. Nesse momento o armador do time tem sido muito mais o Rodrigo Mancha do que qualquer outro jogador. Porque Felipe Azevedo e o Mike gostam de atuar no mesmo lado do campo que é o lado direito. Então muitas vezes o Felipe Azevedo que poderia fazer o papel central está aqui ajudando o Vitor. E o Mike a mesma coisa. E aí quem centraliza e está chamando por enquanto é o Rodrigo Mancha. Diego Souza rolou. Rodrigo Mancha. Segurou o Emanuel. Bola vem em cima dele. Cobrança rápida do esporte. Está bom. Todo mundo desatento. E olha o Rodrigo Mancha aí soltinho. Bruno Formiga. E talvez por isso, por não ser o Rodrigo Mancha o responsável por isso, ou não deveria ser, que o Eduardo Batista o tempo inteiro está chamando e cobrando que o Diego Souza participe e volte. E centralize um pouco. E se aproveite desse vão que está no meio campo do time do esporte. Porque todas as vezes em que o Diego Souza recuou um pouquinho, ele abriu o corredor para o Felipe, para o Mike e para o Elber. E as jogadas saíram. Os melhores ataques do esporte aconteceram quando o Diego Souza saiu da área. Olha o Vitor para cobrar esse lateral. Jogou para dentro da área. Defesa atira, índio põe no chão. Vem a bola no alto. Everton Páscoa faz o corte para a lateral. Classificação do grupo nesse momento é a seguinte. Com esse empate aí, o esporte se mantém na liderança com cinco pontos. Coruripe e Socorrente têm três pontos. E eles estão nesse momento rigorosamente empatados em tudo. Número de vitórias, saldo de gols, gols pró, tudo, tudo. E o Sampaio Correa com dois pontos. Ainda vivo também. Olha o Diego Souza. Pé esquerdo, levantou na segunda trave. Vai dar rebote aqui fora com o Richelli. René, balão para frente. Subiu a defesa, Cláudio Baiano tira. Índio coloca no chão. Sandro Miguel. Lançamento, boa a bola para a corrida do Ailton. Será que ele vai chegar? A bola acabou saindo pela lateral. Jorge Igor. Diga, Fábio Telles. E um detalhe aí do Emanuel. Ele que é pernambucano, veio lá do Porto de Icaruaru. Com a contratação do experiente Marcelo, de 39 anos, que veio do Guarani de Sobral. Ele seria o reserva. Mas aí a documentação do Marcelo atrasou. Ele entrou, foi bem e até agora continua. E pelo jeito não sai de forma alguma. É, para o azar do Marcelo e para o azar de tantos outros jogadores que sofrem com a inexplicável burocracia do futebol brasileiro. Olha o Richelli, devolveu para o Diego Souza. Carrinho preciso do Cláudio Baiano. Chegada era boa do esporte. Diego Souza levantou. Olha o Mike de cabeça. Gol! Do esporte! Mike desviando. Cruzamento do Diego Souza. O Mike chega a banda do cantinho. Dessa vez não deu para o Emanuel. O gol é rubro negro. Placar está aberto do Batistão. Um para o esporte, zero para o socorrência. Bruno Formiga. O gol do esporte estava desenhado dessa forma. Com o corredor para esses jogadores de velocidade. O Elber já tinha feito jogada com perigo. O Richelli já tinha feito jogada com perigo. O Mike duas vezes. Mas em todas elas tinha um elemento em comum. A saída da área do Diego Souza. Puxando a marcação, levando a qualidade para fora da área. E usando a sua qualidade como armador. Que o Diego Souza já teve várias vezes na carreira. É assim que saiu o gol do esporte. Lá vem o Diego Souza. Tentou esticar para o Mike. O Claudio Baiano cortou. O esporte vai disparando na liderança. Felipe Azevedo. Mandou aqui na frente. Mike. Chegou. Golou para trás. Para o Vitor. Marcado pelo Índio. Jogou para a área. Olha o destino do Richelli. Mas já tem falta de ataque marcada. E naquela... Acho que ele não deu não. Ele deu escanteio. O Sandro Miguel estava reclamando. Desculpa, Felipe. Aparentemente. E naquela briga por encontrar um artilheiro. Nesse momento os artilheiros da temporada do esporte são Elber com três gols. E o Mike também com três gols. Dois jogadores que ainda não são titulares absolutos. O Elber começou a temporada no banco. E o Mike ainda está tentando convencer o Eduardo Batista. de que pode ganhar mais chances como titular. E a torcida do esporte solta a voz. Diego Souza. Escanteio é Everton Páscoa. Subiu o Emanuel para segurar. Vamos ver como o socorrência reage. O esporte tinha posse de bola. Criava as melhores chances. E abriu o placar. Vitor lançando para o Diego Souza. Cláudio Baiano chega. Estourou a bola no Diego Souza. E o lateral é para o time sergipano. Olha, no Esporte Interativo Plus você não perde nenhum detalhe da Copa do Nordeste. Você é torcedor do socorrência. Você é torcedor do esporte que quer acompanhar tudo. Boa chance é assinar o Esporte Interativo Plus. Aproveita aí, ó. Você pega aí o seu celular, seu tablet. Baixa o aplicativo nas lojinhas virtuais. Você entra lá no iplus.com.br. Pode fazer a sua assinatura por lá também. Ou então, se você é cliente TIM, cliente vivo. Moleza, né? Manda aí, iplus para 3460. É uma simples mensagem de texto. Não precisa fazer mais nada. E o sinal vai liberado. Você vai curtir a Copa do Nordeste. Vai ver os jogos do Esporte Interativo. Todos os jogos que a gente transmite na TV. Você também assiste no iplus. Não tem conversa. Jogos exclusivos. A maior cobertura da Copa do Nordeste para você assistir também de qualquer lugar. Ó a cobrança do Vitor. Domina Diego Souza. Tenta girar para cima da marcação. Abre do Vitor. De novo o Diego Souza. Boa triangulação. Vitor chega. Lá vem a marcação. Ele escapou bonito do índio. Pé direito. Rolou para trás. Diego Souza. Tem ladrão. O Felipe Azevedo voltando para o Vichelio. Entrada do Júnior Bahia. Forte demais. E vai tomar o cartão. Entrada dura em cima do Vichelio. E ele pode argumentar que foi na bola. Mas foi imprudente. Entrou por cima. Cartão bem aplicado. Falta bem marcada. Esse cartão que o Juninho está levando. Nesse momento ele passa a não ser importante. Porque os times não estão mais empatados. Quando a gente revê a falta clara. Mas agora há pouco a gente mostrou a classificação. Os times estavam todos rigorosamente iguais. Socorrência e Coruripe. E Coruripe em todos os critérios. Mas o regulamento da Copa do Nordeste prevê. Depois de saldo de gol. De confronto direto. De número de pontos. Vem lá cartões vermelhos. Depois cartões amarelos. E depois o sorteio. Portanto cada cartão tomado por Socorrência e Coruripe. Pode ter um peso importante lá na frente. Se eles buscarem de fato a classificação. E olha. Eu duvido que tenha algum jogador que se preocupe com isso. Que lembre disso. Você imagina o time perder uma classificação por número de cartões. Aí é para desesperar. Ó. Emanuelson armando a barreira. Ó. Diego Souza tomando distância. O Vitor também. Dali está mais para o Diego Souza, né? Quem sabe o segundo. Cobrança autorizada. É o Diego Souza de pé direito. E a bola vai por cima. Nesta sexta-feira tem campeonato paraibano. Aqui no canal do torcedor nordestino. 13. Quer se manter líder. E recebe o desesperado Miramar. Que não pode nem pensar em perder. Jogão na sexta-feira ao vivo. Exclusivo às 8h15 da noite. Aqui no Esporte Interativo Nordeste. Lá vem o Socorrense. Olha esse lançamento aqui para o Índio. Domina. Entra a reação o Siri. Cláudio Baiano. Outra vez para o Índio. Levantou para a área. Magrão. Saiu e segurou. E a galera, Bruno Formiga? Facebook.com.br É aí nordeste. Todo mundo curtindo, comentando e compartilhando o post. Estamos chegando a 100 compartilhamentos. Quando chegarmos a 500, tem o sorteio da primeira assinatura de AI+. O Pedro Henrique está aqui pedindo um abraço para a galera de distância. O Alberes Dias falando que o Diego Souza está se soltando. E quando ele joga livre, o desempenho do esporte é outro. E a gente tem visto isso até aqui. Olha a briga lá do Orobó. Índio. Rolou na frente. Joelton tentou o domínio. Não percebeu que o Vitor estava chegando para roubar a bola. E o Carlos Jorge fala que o Socorrense está irreconhecível até aqui. Por enquanto, das partidas que eu fiz do Socorrense, é disparada a pior. Um time que não consegue jogar, não consegue marcar. Está sentido muito a falta do Caissara também, né? É o desafogo. É o jogador em velocidade. E tem o Léo também uma peça importante nesse sistema defensivo. Que funciona como zagueiro e como volante. Era uma proteção que o Socorrense perdeu para o jogo de hoje. O Carlos Jorge Costa Ribeiro, que faz essa análise que o Socorrense está irreconhecível. Ele ainda diz. Parece um treino para o esporte. O jogo está muito fácil para o esporte. O gol era questão de tempo. O esporte estava martelando, martelando, martelando. Sempre com a mesma estratégia. Troca de passe rápida e a defesa do Socorrense sem dar conta. Olha, eu falava agora há pouco que o 13 na sexta-feira vai receber o Minamar pelo Campeonato Paraibano. O jogo que nós vamos transmitir. Na verdade, o 13 vai visitar o Minamar. Mando de campo do Minamar. Jogo do Almeidão e João Pessoa. Sexta-feira, 8h15 da noite, ao vivo. Aqui no Esporte Interativo Nordeste. O Minamar, que é de cabedelo, mas não pode jogar no seu estádio. Então, o jogo será na capital. Minamar e 13, sexta-feira, ao vivo e exclusivo. Campeonato Paraibano. 8h15 da noite. Alçandro Miguel. Estava todo mundo bem marcado. Rolou curtinho no Henrique. Bola para o Joelton. Dominou. Demorou muito. Rodrigo Mancha veio por trás. Depois tem carrinho. E é tiro de meta para o Esporte. Jorge Igor. Diga Fábio Teles. Um detalhe importante. Olhando aqui para o placar, o símbolo do socorrência está errado. O símbolo é igual, mas as cores estão invertidas. A cor predominante é o amarelo. E o presidente do clube veio aqui reclamar. Mas, por enquanto, ele ainda não conseguiu essa solução. A informação é que esse escudo está na Liga Nordeste. E por isso que está aí fazendo parte do placar da partida. Pois é, quem viu agora a imagem do telão e comparou com o escudo que a gente está mostrando ali no placar, percebeu a diferença, né? O fundo é amarelo e não azul. Olha lá, realmente as cores estão invertidas no placar. O escudo que a gente está mostrando aí no nosso placar está certinho. E é fácil desfazer essa confusão, né? No intervalo os caras têm que mexer lá e ajeitar o escudo, né? Olha o pessoal do Batistão. E o Júnior Bahia, perdão, deixou o braço ali e reclamou depois de sofrer a falta. E ele já tem cartão amarelo, hein? Dá-se-o. Cima do Socorrense, 37 minutos. O Sport dispara na liderança. O Sport fica mais perto da classificação com essa vitória. Juninho que vai se irritando porque não consegue jogar, né? No meio ele tem a boa marcação do Richelli e uma troca de marcadores. E no lado o Vitor está o tempo inteiro em cima dele. Cruzamento. Escanteio, hein? Escanteio para o Socorrense. Caiu o Magrão, ó. Vamos ver o levantamento para a área. Quase 38 minutos. Quem sabe o Siri conseguindo um empate na bola parada. Câmera dentro do gol do Magrão. Show de imagens aqui do Sport Interativo Nordeste. Mostrando todo mundo ali posicionado na pequena área, né? É aquela briga quando a bola é levantada. Cobrança fechada. A zaga do Sport tira. Olha o contra-ataque pintando aí. Mike ajeitando. Felipe Azevedo partido de trás. 38 agora. Vai embora o Felipe Azevedo. Faz essa abertura aqui para o Mike, o autor do gol do Sport. Escapou da marcação do Henrique. Levou para a entrada da área. Limpou o pé esquerdo. Não dava para bater. Rolou para o Elber. Passagem do René. Chegou. Preparou. Não dá para levantar. Também apertado. Volta no Elber. Esse o Riccieli. Jogou para dentro da área. Passagem do René. Dominou mal. Brigou ainda. A bola não sai. Está valendo. Rolou para o Diego Souza. Bateu em cima da marcação do Sandro Miguel. E depois o escanteio. E acho que bateu lá. Sabe bem onde é, né? Lá só o tempo. Escanteio para o Sport. René que a previsão era de que ia jogar a partida de hoje com a camisa 100. Mas está lá ele com a camisa 6 mesmo. O René completou 100 jogos com a camisa do Sport. Ano passado foi o ano da consolidação do René. Talvez tenha sido o melhor lateral esquerdo da Copa do Nordeste. E foi o único jogador do Sport de linha a jogar os 38 jogos na Serie A do ano passado. Muito constante. Muito regular o René. De um lado tinha o René. Do lado direito tinha o Patrick. As laterais eram pontos muito fortes do Sport ano passado. Essa lateral esquerda continua resolvida. A direita o time ainda tem problemas. Quando a gente revê aí a defesa que fez o Sandro Miguel. Não com as partes mais indicadas. E o Diego Souza, ele estava andando no lance. A sorte é que o René salvou a jogada. Diego Souza comprou curtinho. Felipe Azevedo devolveu. Diego Souza disparou. Emmanuel segura. Everton Pasco já estava ali só esperando o rebote. Boa defesa do goleiro do Siri. Vamos para 40 minutos. Vai embora Henrique. Tem pressa o torcedor do Socorrense. Tentando empate antes do intervalo. Dá-se-o. Demora um pouquinho para sair. Rola curtinho. Zagueiro Tonhão. Devolvendo para o Henrique. E o Edmilson Santos gritando, querendo o time indo para cima. Cláudio Baiano. Diego Souza vem para dar uma apertada. E o Eduardo Batista. Mandando agora o Diego Souza centralizar. Você vê que a maior parte das instruções são para o Diego Souza. A maior parte dos recados do Eduardo tem o Diego como alvo. E que se hoje o Diego está tendo uma participação ofensiva interessante. Participou diretamente do gol. E todas as jogadas de perigo tiveram o Diego Souza presente. Ele deve muito a esses outros três homens. Que o Eduardo Batista meio que colocou para protegê-lo. Olha o domínio. Botou na frente o Mike. Chegou do fundo. Rolada para o Diego Souza. Ele gira. Entrega para o Elber. Para o Felipe Azevedo. Pé direito. E essa bola subiu. Os três homens. Um deles é esse aí. Felipe Azevedo. Elber e o Elber e o Mike. Essa movimentação. Essa recomposição. Tem feito com que o Diego Souza tenha uma enorme liberdade. E aí você pode até questionar. Poxa, mas o Eduardo Batista está montando um time para um jogador só. É mais ou menos isso. Ele já deixou bem claro. Ele é a minha peça mais importante. Ele é o que os treinadores adversários temem. O que os zagueiros adversários se preocupam. E é o meu jogador mais acima da média. Então, de fato, o esporte tem que estar montado e organizado para o Diego Souza poder jogar. Mas ele não pode também se acomodar. Tem que participar um pouquinho na marcação. Olha o Júnior Bahia. Pé esquerdo. E o bola para fora. Sábado tem um dos maiores clássicos do Brasil aqui no Esporte Interativo Nordeste. Arena Castelão. Fortaleza e Ceará. Se enfrentando uma semana depois. Mais um jogo pelo Campeonato Cearense. Sábado passado deu vozão. 1 a 0. E agora, hein? Na volta do Marcelo Chamusca, né? O jogo de sábado passado, 1 a 0 Ceará. Foi o jogo que derrubou o técnico Nedo Xavier do Fortaleza. Voltou o Marcelo Chamusca. E o clássico vai ser quente no sábado. 5h55 da tarde. Ao vivo e exclusivo aqui no canal do torcedor nordestino. Olha o carrinho lá do Ailton. O Diego Souza brigou. Ailton levou. Tiago Orobó. Olha o contra-ataque aí para o Socorrense. Fez a deixadinha. Joelton está chegando. Ailton, condição legal, cruzou para o Orobó. Oh, Hebert do Páscoa travou o último toque do Orobó. E por isso o tiro de meta. Agora a defesa do esporte parou para pedir impedimento, né? Não pode parar. Parou para reclamar e quase tomou empate. 43 minutos. Daqui a pouco no intervalo os gols do outro jogo aqui do Grupo B. Que jogo louco, hein? Teve de tudo. Oito gols. Tá bom ou quer mais? Coruripe, Sampaio e Correia. Vamos mostrar tudo no intervalo. Vamos mostrar os gols do outro jogo que está rolando agora. Arena das Dunas, América e Vitória. Jogo que o esporte interativo está mostrando com o André Henning, o Vitor Sérgio Rodrigues e a Ana Carla Martins. Outro jogo que está rolando agora no EI Plus ao vivo. Botafogo da Paraíba e Ceará no Almeidão 0x0. Transmissão rolando lá com o Otávio Neto, o Felipe Rolinha e a Desana Araújo. Um minuto de acréscimo. Muito bem, econômico, Juizão. Informação do Fábio Teles. Diego Souza errou o passe. Ailton. Olha o drible. Foi para o chão. Brigou ainda. Rodrigo Mancha veio e retomou. Bola do esporte. Diego Souza voltando para o Richelli. Rodrigo Mancha. Lá vem o time rubro-negro. Bola aqui com o Everton Passos com 44 minutos. Abertura aqui na ponta. Mike chegou. Realmente a impressão que você tem em alguns momentos é que o esporte joga no ritmo que ele quer. Felipe Azevedo. Às vezes a impressão de ritmo de treino. Vamos dar. Finzinho de primeiro tempo na Arena Batistão. Vem o Vitor para a cobrança. Material para o esporte. Cobrança no fundo. Felipe Azevedo. Mandou direto para fora. É, o primeiro tempo vai terminando com conforto absoluto, né? Como disse um telespectador agora há pouco na nossa fanpage no facebook.com.br. Reino Nordeste. Parece treino para o esporte que não é incomodado. A marcação é muito bem feita para evitar as descidas do time do Socorrência. Que até aí consegue trabalhar com tranquilidade. Partiu do meio campo. A marcação do esporte anula completamente as ações do Socorrência. E nos ataques a mobilidade do esporte tem levado a defesa do Socorrência à loucura. É um grande jogo do esporte. E um jogo péssimo do Socorrência. Aí a plaquinha de um minuto. Já passamos dos 45. Aí o Edmilson Santos, pensativo, né? O que fazer no intervalo para mudar essa situação para o Socorrência? Olha o Mike aqui livre. Condição legal. Dominou, levou para a área. Passou, pé direito, mandou para o meio. Desequilibrado, Sandro Miguel conseguiu afastar. 45 e meio é a última chance do Socorrência antes do intervalo. Torcedor com pressa. E o Sandro Miguel errou o lançamento. Para desespero do torcedor do Siri. Helber, resposta do esporte. René, tirou na boa, só na bola o Ailton. Dá tempo ainda para mais um ataque? Será? Não dá não. O juiz encerra o primeiro tempo. O árbitro Gleidson Santos Oliveira, da Federação Baiana de Futebol. Vai começar o segundo tempo do Batistão. Autoriza o árbitro Gleidson Santos Oliveira. Saída do esporte. Vamos para o segundo tempo. 1 a 0. Gol marcado pelo Mike de cabeça no primeiro tempo. O esporte vai chegando a 7 pontos. Cada vez mais líder do grupo. E a primeira bola esticada lá para o Robson Saci. Já pegou o jogador do Socorrência em impedimento. Bruno Formiga. Primeiro tempo, nada legal para o Socorrência. E aí o Edmilson Santos já coloca dois jogadores novos. É sinal de que a coisa não está legal para o Siri, né? O time não conseguiu jogar. Tem agora a velocidade do Robson Saci, que pode jogar na lateral e pode jogar um pouco mais à frente. E vai atuar, ao que tudo indica, como segundo atacante. Para acelerar. Agora, não adianta ele tentar acelerar se essa bola não chega até a linha de frente. O Sandro Miguel vai fazendo, às vezes, de lateral esquerdo por enquanto. E o Jonathan vai tentar dar uma reforçada, uma força maior ao sistema defensivo. Olha a marcação. Agora não tem mais nada aqui, meu filho. Olha aqui na frente. Orobó. Caiu, falta marcada. Dica, Fábio Teles. Só confirmando aí as duas mudanças do Socorrência, o Denison entrou no lugar do Tonhão. Denison que está com a camisa número 15. E o Robson Saci, com a 17, entrou no lugar do Índio. E vai sim jogar no ataque. O Socorrência agora vai para a formação no 3-5-2. Ah, então, porque na nossa relação aqui, o Denison estava com a 14. Então, ele está com a 15. Elber tentou cruzar, mas eu escantei. Então, o Denison é 15 no lugar do Tonhão. Está aí o Denison. E o Robson Saci no lugar do Índio. Confirmando aí o Fábio Teles. As duas mudanças do Edilson Santos no Siri. E tem escanteio para o esporte. Movimentação lá na pequena área do goleiro Emanuel. A cobrança é fechada. É dos pés dele, Diego Souza. Tem cobrança curtinha. Se apresentou o Renê. Chegou, mandou para o meio da área. Olha a bola do Rodrigo Mancha. Ela vem fraquinha para o Emanuel. Sandro Miguel. Henrique saindo para o jogo. O Socorrense. Afirmação da outra troca aí do Edilson Santos. Que está gritando a barbaridade, hein? Ailton mandou na frente. Está voltando de impedimento o Robson Saci. Para desespero do torcedor do Socorrense. Olha a cara do Edilson Santos. Está na bronca. É o início do segundo tempo quente. O Socorrense vai para cima com tudo. Vale a sobrevivência do Siri na Copa do Nordeste. Para continuar na briga. Olha o Denison. Trabalhando com Ailton. Está bem marcado. Volta tudo. Denison vai ter que tirar no chutão. Briga aqui o Rodrigo Mancha. Ailton. Vem embora o esporte. Felipe Azevedo. Boa ajeitada ali para o Mike. Está passando junto com ele o Vitor. Mike espetou para o Vitor. Chegou. Ameaça jogar na área. Segura um pouquinho. Devolve para o Mike. Bola no fundo. Passagem do Felipe Azevedo. Cruzamento. Aí é aquela bolinha de segurança, né? Joga para escanteio para não ter complicação. O Denison cobrando lá comunicação. Escanteio para o esporte. E vai lá o Diego Souza. Sempre comendo a cobrança. E o Rodrigo Mancha fica colado do goleiro Emanuel. De novo esse passeio aí na câmera dentro do gol. Diego Souza, mãos na cintura. Levantou. Fechado demais. Emanuel deu um soco. A bola voltou para o Diego Souza. Novo levantamento. Fechado. Olha o deslilho do Rodrigo Mancha. E ela passa à esquerda. Esporte Interativo Nordeste. O canal do torcedor nordestino. Rede. Ligada no Nordeste. Ligada no seu negócio. São cinco minutos do segundo tempo do Batistão. Cláudio Baiano. Sai curtinho. Sandro Miguel. Tentou esse lançamento. Bola acabou voltando aqui para o Robson. Saci. Carregou. Tentou soltar na ponta. Chegou o Ricciani. Dá-se. Pega a sobra. Pressão agora do Socorrense. Chega por aqui a Ailton. Trabalha curtinho. Henrique. E o Edmilson Santos quer o time soltando a bola, né? Está gritando. Roda, roda. Ele quer o time soltando essa bola com rapidez. Oi, Fábio Teles. O camisa número 15 que está em campo realmente é o time. O Denison e o Jonathan que está com a número 14. Continua aqui no banco de exames. Muito bem. Vamos, vamos. Então, a minha numeração não estava correta. O Fábio Teles sempre preciso. E a entrada do Denison tem um ponto estratégico aí interessante, né? O Tonhão mais lento. Estava sendo envolvido com muita facilidade pela movimentação do time do esporte. O Denison tem passadas mais largas, mobilidade com muito mais facilidade. Então, vai tentar neutralizar ou pelo menos diminuir o prejuízo que vinha fazendo, por exemplo, Mike, Elber e Felipe Azevedo. A cobertura do Denison é melhor que a do Tonhão. E a saída de bola também. Vamos ver o Elber. Leva aqui para o meio. Passe para o Diego Souza. Ganhou o Dácio. Tomou a bola. Júnior Bahia vai para o chão. O árbitro manda seguir. Joelton. Esperou a passagem do Ailton. O socorrentes se manda todo para o ataque nesse segundo tempo. Elber está na marcação. A bola tocou no Ailton por último. E é tiro de meta para o esporte. Olha, está tudo embolado também no grupo C da Copa do Nordeste. O Salgueiro é líder por apenas um ponto de vantagem. O Motoclube é o terceiro colocado. E eles vão se enfrentar amanhã. Motoclube e Salgueiro. Às seis e meia da noite, nesta quinta-feira, ao vivo e exclusivo aqui. No Esporte Interativo Nordeste. Ó o Rodrigo Mancha. Ganhou no meio. Diego Souza briga. O último toque é do Denison. Jogando para a lateral. Aí o Tom. Aí o Denison. Lateral já cobrado. René. Vai levando aqui para o meio. Chega Felipe Azevedo. Domina. Tenta fazer a inversão. A bola passa. Chega no Vitor. Mike dominou, girou, bateu. E o Emmanuel com razão dá bronca em toda a defesa. Porque o Mike teve enorme liberdade. Para dominar, para girar, para bater no canto, para olhar. Ninguém chegou. É, deslocando o Sandro Miguel lá para a esquerda. O Socorrense perdeu um dos seus pontos de referência no meio. O time está ainda absolutamente desorganizado. Melhorou um pouco do meio para frente. Até porque o esporte tem permitido que o Socorrense construa um pouco mais. Mas defensivamente ainda é um time que está absolutamente desconectado. E olha que no campeonato estadual tem a melhor defesa. Mas hoje passa longe de conseguir proteger o seu goleiro quando o lance já estava parado já há um bom tempo. Vou dar uma passada na galera rapidinho. Pode dar! Pode! Facebook.com.br Todo mundo participando, curtindo, compartilhando, comentando. O Elisânio Farias coloca aqui um print do tweet do Desimpedidos, que é um site muito legal que fala de futebol e bom humor. E ele coloca aqui 11 estaduais, uma Série B, duas Copas do Brasil, uma Recopa, uma Libertadores, um Super Clássicos das Américas, uma Copa do Nordeste. Parece um time, mas é só o do Urval. É muita história, né? História vitoriosa. Carreira vitoriosa. Felipe Azevedo para trás. É o Betechadinho. O Diego Souza não estava lá. E a bola, na verdade, era para o Mike. Ele foi bem inteligente quando a gente vê que a bola, de fato, bate na mão do Orobó. Dessa vez, o Mike é que não entendeu, né? O Vando Oliveira também está por aqui. O Pedro Campos reclamando que o esporte está finalizando mal e finalizando pouco. E o Clebson Gomes gritando, vamos, Leão! Todo mundo lá, facebook.com.br É em Nordeste. Daqui a pouco vai aparecer de novo aí na sua tela. Para quem foi essa inversão, hein? Aí é a dureza. Aí o Edmilson Santos vai ter um troço do banco do Socorrentes. Lateral para o Leão, cobrança do Renê para o Magrão. Vamos para 10 minutos do segundo tempo no Batistão, em Aracaju. Olha o lançamento. Subiu lá o Sandro Miguel. Henrique põe no chão, marcado pelo Diego Souza. Consegue escapar. Traz aqui para o meio para o Júnior Bahia. Armando uma nova descida para o Socorrense. Lançamento para o Orobó. Condição legal. Tentou fugir do Renê. Ainda ele. Bate a bola no Renê. O Orobó briga por aqui. Tenta no carrinho. O Renê consegue sair numa boa. Aqui para o Rodrigo Mancha. A bola ficou difícil para ele. Chega rasgando do Val. Não quer saber de brincadeira. Mike coloca no chão. Mike que disse para o Fábio Tênis na saída de campo. Que é aniversário da mãe. Dedicou o gol a ela. Está inspirado e querendo fazer mais. Para deixar a mamãe ainda mais feliz. Vitor. Colocou na área. Rodrigo Mancha. Ajeitada ela para o Mike. Tirou o Cláudio Baiano. Júnior Bahia nesse contra-ataque. Boa bola esticada aqui para o Orobó. O Orobó se enrolou. Se desequilibrou. Não deu para entender o que o Orobó fez, hein? E agora ele está colocando a mão ali. Não sei se na altura do joelho. Olha lá, ó. Ele deu uma patinada. Bom, aparentemente o Gramado está em condições impecáveis. Não tem buraco. Não tem irregularidades, imperfeições. Acho que foi erro do Orobó mesmo ali. Vitor, será que alcança? Alcançou. E aí o Cláudio Baiano. É, alcançou, mas estava fora, né? O Bandeira deu o tiro de meta. Deu o tiro de meta. De novo o lance do Orobó. Foi sozinho mesmo. Aqui você acompanha a melhor cobertura do seu time na Copa do Nordeste. É o futebol nordestino em evidência para o Brasil inteiro. Com os nossos repórteres também acompanhando o dia a dia dos clubes. Não é só bola rolando, não. É informação todos os dias do futebol nordestino. E claro, como esporte interativo nordeste aqui, né? Canal 24 horas. Canal dedicado a você, torcedor nordestino. Aqui é nordeste. Aqui é paixão. É esporte interativo. Diego Souza mandou para o meio do Val. Encostando para o Felipe Azevedo. Colocando na frente, Vitor. O esporte tenta o segundo gol para dar uma tranquilizada no placar. Mike foi para cima. Pé esquerdo nela. Deixadinha para o Vitor. Chegou, parou, levantou. Ailton mergulha. E é escanteio para o esporte. O Ailton chamando a atenção de todo mundo. Jorge e Igor. Oi, Fábio Teles. Vem aí a terceira e última mudança do Socorrense. Garoto. Está errado aí o número da mudança. Já vinha o Juninho, mas quem vai sair é o Joelton com a camisa número 11. Para a entrada do garoto Iraildo. Ele que é prata da casa. O elenco do Socorrense reduzido. Quatro desfalques. E entra aí 19 anos de idade. É, olha. Voltou no intervalo com duas mexidas. E fez a terceira aos 13 do segundo tempo. Edmilson Santos. Está vendo que as coisas não estão caminhando bem, né? Tentou de tudo. Vamos ver se vai dar resultado. Cobrança é feita. Durval mandou para o Ningo. Vai tirar o Denison. Tira no chutão. Rebote ficou com o Felipe Azevedo. Deu lá na direita. Pode pintar o cruzamento. Bola voltou. Felipe Azevedo levantou. Segurou o Emanuel. É, eu não teria tirado o Joel. Tu estava participando bem. Se esforçando. Ao contrário, por exemplo, do Juninho Bahia. Que por mais talentoso que seja. Está sucumbindo a marcação. Completamente engolido. Pelo meio campo do esporte. E nesse momento o Socorrense precisa muito mais de movimentação e intensidade. Do que necessariamente de um jogador de cadência e de mais talento. Não teria aberto mão do Joel. Mas a entrada do Iraildo vai dar ainda mais velocidade. Só que o cobertor é curto. Do técnico do Socorrense. Ele cobre lá na frente. Colocando gente para aumentar a velocidade. O Saci foi um deles. E aí descobre lá atrás. Os espaços estão aparecendo cada vez mais. Porque o Sandro Miguel na lateral. Não dá mais conta na marcação. E aí ficou só o Dássio no meio sozinho. Está sendo envolvido também pela linha de frente e de fora. Sai aqui, cara. Deixa ele no meio, caralho. É o B. Está marcado pelo Denison. Vamos ver o que ele vai fazer. Tentou na individualidade. Tocou para trás. O Ceará faz 1x0 para cima do Botafogo da Paraíba. No Almeidão e João Pessoa. Gol do Magno Alves. Segundo tempo rolando agora ao vivo no Esporte Interativo Plus. Com o Otávio Neto, Felipe Rolim e a Desana Araújo. O Botafogo da Paraíba vai dando adeus. Cedo, cedo. Felipe Azevedo tentou levantar. Ele tenta mais uma vez. Leva para o fundo. Volta para o Vitor. Torcida do Esporte está fazendo festa. É como se o Esporte estivesse jogando em casa. Duval. Boa bola aqui. René. Chegou. Passa e rasteiro. Era para o Rodrigo Mancha. Que depois acabou puxando o adversário. Fazendo falta e o árbitro dedurando. É a Copa do Nordeste 2015. Evitou a saída que o Ailton, mas mandou na fogueira. Henrique teve que dar o carrinho. Depois perdeu uma bola para o René. Bola na área. Agora para o Mike. Dominou mal. Escapou dele. Chega na linha de fundo. Evita a saída. Vai para cima do Claudio Baiano. Prepara. Pé esquerdo. Volta. Aí pede ajuda aqui do Vitor. Richelli. Atropelado. Esporte por enquanto vai repetindo a receita da vitória na semana passada. Diante do Central 1x0. Um time com boa troca de passe. Com alguma infiltração. Com variedade de jogadas. Mas por enquanto com o placar magro. Mike no fundo. O goleiro saiu. Toquinho por cima. Olha o estilo do Claudio Baiano para afastar. Você viu? Iraildo tirou mais um rebote aqui do Richelli. René. De novo Richelli. René passou. Recebeu. Chegou no fundo. Mandou para o meio da área. Helder desvia. Diego Souza. Ajeitou Felipe Azevedo. Pé direito. Cortou para o pé esquerdo. Pegou mal. Mais Copa do Nordeste amanhã. O Campinense tenta driblar nas dificuldades. Conta com o apoio da torcida dentro do Amigão contra o CRB. Que busca a liderança para sacramentar sua passagem para as quartas de final. Campinense e CRB amanhã. 9h45 da noite. Ao vivo e exclusivo aqui no Esporte Interativo Nordeste. Rodrigo Mancha. Volta para o René. De novo a torcida do Esporte cantando e soltando a voz. É o B. Richelli. Lá na direita o Vitor com liberdade. Matou no peito. Botou no chão. Levantou a cabeça. Carregou mais um pouquinho. Mike se apresentando. Aí ele volta. Richelli. Passou o René. Passe rasteiro lá dentro. Vamos ver a chegada. Mike voltando para o René. Levantadinha. Melhora agora para a defesa do Siri. Sandro Miguel. Vamos ver se tem contra-ataque para o Socorrense. Demorou muito a tocar a bola. Acabou sofrendo a falta. De novo aquele lance. Olha o Claudio Baiano. Que estilo para fazer o corte. Felipe Azevedo ganhou a dividida. Vitor. Devolveu para o Felipe Azevedo. Bate prensado. O Denison trava. Mas não evita o escanteio. Escanteio rubro negro. Nem mais bola para a área. Olha lá. A corrida do Denison. Mas a bola saiu. Diego Souza. Já foi autorizado. Pé direito. Dácio. Manda para o escanteio de novo. Continua a pressão do Leão. Vem mais uma cobrança do Diego Souza. De pé direito. Levantou. Subiu o Riccieli. Cabeceou para baixo. Vamos ver se o Remotti esticou a perna do Duval. Eberton Pasco ajeitou para o Riccieli. Brigou. Ia sobrando para o Felipe Azevedo. Melhor para o Dácio. Rasteirinho. Sai jogando aqui com o Robson Saci. Juiz deu falta não. Mancha. Vitor. Fez lá o lançamento. Diego Souza sobe. A marcação sobe junto com ele. Tem bola estourada. Elber estava brigando. Ganhou o Ailton. Agora a bola fica embaixo. Perde e ganha danado. O que ele está dando? Falta de ataque do Elber. Em cima do Henrique. Tem pressão socorrência. Luta pelo empate. Júnior Bahia no lançamento para o Robson Saci. A matada foi bonita. Encarou. Rolou no meio. Iraildo. Volta para o Júnior Bahia. Você está ouvindo a voz do Edmilson Santos gritando com o time. Júnior Bahia. Bola fácil para o Magrão. A atuação do esporte no primeiro tempo foi até convincente. No segundo tempo o time tem criado menos e tem tido uma preguiça na recomposição que começa a dar terreno para o socorrência. O socorrência não faz um grande jogo, mas 1x0 não dá confiança e não dá segurança para ninguém. Então o esporte vai criando, o esporte vai envolvendo, mas o esporte não vai finalizando. E enquanto isso o socorrência vai tendo velocidade com o Saci e o Orobó que é sempre perigoso. Inversão, René matou, pé esquerdo cruzado. Passou por todo mundo, saiu de mansinho do outro lado. Passamos dos 20 de novo. Faltou aquele pezinho ali para empurrar para a rede. E talvez por essa tranquilidade exagerada do esporte que o técnico Eduardo Batista vai fazer a primeira mudança. Vem aí o 10, o Regis, no lugar do Elber, camisa número 7. Olha a bronca do Edmilson Santos com esse ego de passe. É duro, hein professor? É duro. É um domínio do esporte. Claro que os méritos do time do Eduardo Batista estão evidentes. E o Regis está entrando agora no lugar do Elber. Mas em alguns momentos também o socorrência tem uma postura muito passiva, né? É, não morde na marcação, não tenta incomodar o esporte. Deixa o esporte extremamente confortável em campo. Olha o Vitor aí. Olha como ele está confortável, com espaço. Rolou para o Regis que acabou de entrar. Ainda ele pegou essa sobra. Segurou. Tenta passar pela marcação. Volta para o Rodrigo Mancha. Rola no meio. Riccieli colocou de novo na direita para o Vitor. Tenta de novo o cruzamento. Ela desvia. O Emanuel sai de soco. Bola pingando na área. É de primeiro. O Riccieli errou. Colocou força demais e é tiro de meta. E aí, continuando o assunto do conforto, é inadmissível que um jogador tenha tanto tempo para pensar na marca do pênalti. Com seis jogadores de socorrência dentro da área, o Riccieli conseguiu chutar sozinho. A sorte para o socorrência é que o Riccieli não é um finalizador nato. E aí mesmo sozinho fez o que fez. A entrada do Regis tende a dar uma centralizada. Lançamento para o Orobó. Saiu de cabeça o Magrão. Bela saída do Magrão, hein? Estava valendo. Tenta dar uma centralizada nesse meio campo. O Regis é outro que tem agradado mais ao torcedor como reserva do que como titular. E entrou no lugar do Elber, que fez um jogo muito bom. Aproveitou a oportunidade. O Elber, que pertence ao Cruzeiro, mas jogou a Série A do ano passado pelo Curitiba. Torcida gosta do Elber e fez um jogo para deixar algumas dúvidas para o Eduardo Batista daqui para frente. Lançamento do Eberton Páscoa. Botou na frente. Tentou ganhar lá o Mike. Cláudio Baiano leva para a linha de fundo. Consegue sair ali sem complicações com o Sandro Miguel. Chutão do Sandro Miguel. Bola pingando. Vitor. Rebate também. Briga aqui de trás o Henrique. Volta a bola para a defesa rubro-negra. Duval. O Esporte vai disparando na liderança. Vai ficando pertinho das quartas de final. René. Traz aqui para o meio. Passagem do Regis. Escapou do Henrique. É, ele deu a falta, né? O Regis estava de pé tentando seguir. Olha aquela saída do Magrão de cabeça, ó. Corajoso demais o Magrão, viu? Preocupado o Emanuel. De novo armando a barreira. Olha lá. O Regis. De fato é puxado ali. Tem um enrosco, mas ele tenta continuar no lance. O juiz resolveu parar. E tomou o amarelinho, o Henrique. Segundo cartão do jogo. Segundo para o Socorrens. Vamos ver o Diego Souza. Levantou. Defesa atira. Durval pegou a sobra para fazer. Sobe em cima da linha. Durval caído. A bola bate nele e atira de meta. Durval quase faz o segundo. Quem tirou foi o Orobó. Em cima da linha. Henrique. Confirmação aí do amarelo que ele acabou de levar. 25 minutos. Orobó. Impedido. O Robson Sassi. E dá uma dura no bandeira. Mas eu também já perdi as contas. Quanto a gente está revendo o Orobó salvando o Socorrens. Eu já perdi as contas de quantas vezes o Robson Sassi já apareceu impedido, hein? Meu Deus do céu. Ele entrou no segundo tempo só, hein? Mike levanta, tira a Denison. É, e não importa se ele está lá improvisado, quebrando um galho, se também é lateral. Precisa entender, fazer a leitura do jogo. É o quarto, se eu não me engano, impedimento do Robson Sassi. Aí acaba sendo uma velocidade, uma intensidade inúteis. Porque você tem um jogador rápido. Mas não adianta. Porque ele é marcado por ele mesmo. Ficando toda hora em impedimento. E aí as jogadas não se constroem. A defesa do esporte já percebeu isso. E aí o Durval comanda. Todas as vezes, se você reparar no meio, é ele que comanda a saída. E em todas, o Robson Sassi caiu. Na Arapuca montada pelo esporte. Richelli chegou na linha de fundo. O cruzamento está nas mãos do Emanuel. Sai jogando rapidinho, Emanuel. Oi, Fábio. Interessante. Agora o técnico Edmilson Santos foi até a beira do campo e mostrou para o Sassi a linha. Fez o sinal assim. A linha, Sassi a linha. É, não está fácil, viu? Edmilson Santos está tentando. Aqui, meu filho. Olha a linha aqui, meu filho. Mas é duro. Durval. Richelli. Armando a jogada aqui pelo meio. Outra vez para o Rodrigo Mancha. Agora ele dominou mal. O Denison tirou. Ela volta do pé do René. Gira para cima do Iraildo. Consegue fazer o passe para o Regis. Ele que entrou há pouco no lugar do Elber. Boa abertura para o René. Passou em velocidade. Chegou. Rolou para a entrada da área. O rebote fica com o Regis. Driblou até o árbitro. Caiu. Nada. Na frente do juiz. Mas que teve um enrosco. Lá teve, hein? O Diego Souza agora se preocupa mais em reclamar do que em jogar. Primeiro tempo, quando ele recuou. O tempo inteiro, quando ele saiu da área para voltar para o meio campo, para deixar o corredor para os outros jogadores ali de frente do esporte, o time rendeu. Agora não. Ele fica lá com a mão na cintura, reclamando, pedindo movimentação. Mas ele não se movimenta. E como ele caiu de produção, o time do esporte também caiu de produção. E o Sandro Miguel, por reclamação, tomou o amarelo, hein? Terceiro do jogo. Exatamente. Sandro Miguel, número 7, terceiro cartão da equipe do Socorrense. E aí é o tempo que vai passando, desespero, reclamação aí em cima do árbitro, aumenta também. Socorrense tem que manter a cabeça no lugar, né? Tem jogo ainda. Dá tempo de buscar o empate. 28 do segundo tempo. Mas tem muito jogo ainda, hein? Socorrense não pode desistir do jogo, né? Olha aqui o Dásio. Bateu nele. Resvalou nele por último. Olha lá, todos os jogadores do Socorrense agora reclamam das marcações. Batem boca com bandeirinha. Não pode, né? O time tem que se manter minimamente tranquilo. Não pode perder a cabeça e desfocar. Sem pressa o René para cobrar. Ganha tempo também. Último toque do Júnior Bahia. Novo lateral para o esporte, que é assim. Vai deixando o relógio correr. Vai lá o René de novo. Finalmente faz a cobrança. Diego Souza buscando aqui atrás. Marcado por dois. Tomando a falta. Ganhando mais um tempo. Vamos ver se o Bandeira acertou. Hum, bate, né? Ela resvala na coxa esquerda do Dásio. É. Ali é muito difícil. Só se o Bandeira estiver extremamente desatento para errar. É na frente dele. Magrão. Rodrigo Mancha. Diego Souza. Bola não sai. Agora sai. O último toque foi do Ailton. Vai mudar de novo o esporte, né? Fábio Teles. E essa foi a última do Diego Souza. Ele que acaba de sair aí para a entrada do camisa número nove. Joe Ellington. Aplaudido aí o Diego Souza. Ô, Bruno Formiga. Se você trabalhasse no jornal, ele já trabalhou, inclusive, né? Trabalhasse lá no caderno de esportes do jornal, tivesse que dar as notas para os jogadores. Que nota você daria para a atuação do Diego Souza? Seis e meio. Seis e meio, uma atuação. Enquanto ele teve espaço, ele jogou bem porque, enfim, é acima da média. Mas quis participar pouco do jogo. O que dependeu do Diego Souza, ele fez pouco. Ele teve muito conforto porque a marcação do socorrentes foi muito ruim. E todas as vezes que ele criou foi com os gritos do Eduardo Batista para ele sair da área. Olha o Vitor. No fundo rolou para o Mengo. Era para o Felipe Azevedo pegar a sobra. Gol! Do esporte! Felipe Azevedo! Cruzamento era para ele. O zagueiro tentou o corte, ela caiu onde ele estava. Aí não tinha jeito, foi só empurrar. Jogada do Vitor pela linha de fundo. O esporte faz o segundo, fica mais perto da vitória e da classificação. Dá um passo importantíssimo. Gol, dois para o esporte, zero para o socorrência. Bruno Formiga. Gol importante para um cara que é muito criticado pelo torcedor por não ser artilheiro, muitas vezes por não fazer os gols que o torcedor espera, mas que tem muita entrega. Felipe Azevedo chega ao terceiro gol dele nessa temporada, se iguala ao Mike, se iguala ao Elber, como um dos artilheiros do time, por enquanto, em 2015. E outro que precisava dessa jogada foi o Vitor. O Vitor vem destravando um duelo interessante com o Alex Silva para ver quem é titular. E essa jogada consolida ainda mais o Vitor na posição. Ele que vem de três jogos como titular. É o quarto jogo seguido por um jogador que quase não teve sequência no passado, por conta da fase excelente do Patrick. O Patrick foi embora, voltou para o Atlético Mineiro. O caminho está aí para essa disputa entre Vitor e Alex Silva. O Alex está machucado, o Vitor vai ganhando minutos e ganhando a confiança do seu treinador. Olha aí o contra-ataque para o Sport. Mike, rolou, Felipe Azevedo para o Vitor. Impedido, impedido o Vitor. Já não estava valendo. Botar o Vitor para correr em cima do Sandro Miguel, ele vai ganhar todas, né? Como já tem conseguido algumas vezes no segundo tempo, como conseguiu na jogada do gol. A saída do Diego Souza, a gente até conversava com o microfone desligado, era o que eu faria pela sonolência do Diego Souza no segundo tempo e por alguns bons momentos que o Joeliton tem tido na temporada. Não é o atacante preferido do torcedor, mas é esforçado e nesse momento alguém precisa centralizar, já que já tem o Regis no meio fazendo as vezes de armador. Olha o Joeliton aí, levou do fundo. Eu também. Sabe que não vai dar, né? 33. O Joeliton que entrou no lugar do Diego Souza, foi a segunda mudança. E a terceira e última mudança do esporte está saindo agora, né, o Fábio Telles. O Endel em campo. O Endel com a camisa número 17, o Fábio Telles já confirma quem foi embora. O Endel para dar consistência, né, ao meio campo. O Endel tem bola para ser titular do time do esporte, mas precisa ter sequência e precisa provar isso nas poucas oportunidades que tem tido. Olha a bola do Mancha na frente, Vitor cruzou embaixo, olha o Endel! No esporte! Ele acabou de entrar. Tinha nem 20 segundos, impressionante. Cruzamento rasteiro, o Endel fazendo o terceiro gol do esporte. De novo a jogada com o Vitor pelo lado direito. Passou por todo mundo e o Endel conferiu. Três para o esporte, zero para o socorrência. Que estrela, hein, Bruno Formiga? É, o Endel tem bola para jogar como titular nesse time do esporte, para dar mais por esse time do esporte. É um jogador rodado, experiente e com uma boa chegada na frente quando é elemento surpresa. E foi o caso, a movimentação dele na jogada é excelente. Ele percebe o corredor, a desatenção mais uma vez da defesa de socorrência e ele vai movimentando. Ele inicia a jogada e aproveita para correr para a área e esperar a definição do goleiro para definir com a perna esquerda mais uma jogada do Vitor, mais uma jogada que ele ganha para cima do Sandro Miguel. Fisicamente, não dá para o Sandro acompanhar o Vitor. Todas as vezes que o Vitor for para cima, ele vai levar vantagem. Dos três gols do esporte, dois saíram com a mesma forma, com a mesma receita. 3x0 para o esporte. Primeiro lugar isolado do grupo. Falta cometida pelo Wendel. Ô, Fábio Telles, o Felipe Azevedo foi embora no esporte, né? Exatamente, Jorge Ico. E o Wendel entrou com a estrela danada em 10 segundos, já fez o gol e veio aí muita comemoração. Todo o banco foi abraçar o Wendel aí comemorando o terceiro gol do esporte. Que coisa, hein? Foi só entrar. Chamou o gol. Entrou e chamou o gol. Ó o Joelito apertando lá, ó. Vai o Mike também apertou, mas apertou fazendo falta. Esporte Interativo Norvestre, o canal do torcedor nordestino. No calor do jogo, simplifica, pede refri. O esporte dá um passo importante para a classificação em primeiro do grupo. Orobot. Abriu. Robson Sassi. Tenta preparar ali para o pé direito para levantar para o Orobot. Passou para todo mundo. René tirou embaixo. E pode dar contra-ataque aí. Perdeu a bola o Regis. Mas ela voltou para o Vichelli. Quem sabe o esporte saindo com o placar ainda mais elástico. Lançamento para o Wendel. Está passando o René. O Wendel esperou levantadinha para ele. Categoria. Só que o René colocou a bola muito à frente. Foi para dividir com o Sandro Miguel. Ganhou. Trouxe para o pé direito. Levantou para o Regis. Para trás. Olha o Rodrigo. Mano, chamou a estoura do Cláudio Baiano. Bom jogo também faz o Mike, né? Jogo muito maduro. É um garoto. É uma promessa. Era uma promessa do futebol gaúcho. Veio emprestado do Inter. Mas pode render. Se tiver sequência, o Mike pode ser uma excelente opção de lado de campo. Quando chegou ano passado, ele supriu exatamente essa carência que tinha o Eduardo Batista. Que implorava por um jogador de lado de campo. Por um atacante que funcionasse como ponta. Veio o Mike. Mas o Mike fez só três gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Não teve tanta sequência assim. Talvez em 2014 e 2015 consolide o Mike no esporte. Olha aí o Orobó. Ó, rolou. Pintou o chute de fora do Dacil. Passou muito longe. Domingo tem Campeonato Potiguar no Esporte Interativo. O América de Natal tentando manter a liderança e recebendo lanterninha, força e luz. Domingo às seis da noite, ao vivo e exclusivo aqui no Esporte Interativo Nordeste. A sétima rodada do Campeonato Potiguar. Passa na galera, Jorge, aqui rapidinho. Vamos. Então vamos lá. O Albert Dias está por aqui, falando que muitos gols perdidos por parte do Esporte. O Fábio de Melo Silva também está por aqui. O Hélder Novak falando que o Esporte vai ser rebaixado esse ano do jeito que está. Aí não sei se ele é torcedor ou secador. O Pedro Gabriel, ADC também está por aqui, dizendo que o Socorrense faz uma partida horrorosa. Joelito, pé direito. Emanuel vai buscar, rebote. Mike, rolou para trás. Eito, pé esquerdo por cima. Sem dúvida, é um Socorrense muito diferente daquele que, por exemplo, endureceu demais as coisas para o Sampaio Corrêa. Quando jogou em Itabaiana. O Daniel Caissara faz tanta falta assim. A explicação para essa atuação ruim do Siri passa muito ali, ou só pelo Daniel Caissara, ou tem outros motivos, formiga? Tem a ausência do Léo também, que é uma peça importante nessa defesa, nesse sistema defensivo. Joelito ajeitou. Cláudio Baiano mandou para esse canteio. Mas a ausência do Caissara é a mais importante. É o desafogo, é a velocidade, é o jogador que incomoda. Não tem ninguém que faça esse papel no Socorrense. E aí o Socorrense chama o esporte o tempo inteiro, chama o esporte o tempo inteiro. E aí contou com atuações discretas, com a saída do Sandro Miguel do Meio. Sem o Léo, praticamente o Cláudio fica sozinho como uma referência de Zaga. O Toninho foi muito mal no primeiro tempo, tanto que foi substituído. E tem muitos fatores aí, tem muitos temperos. Mas o Caissara é o principal deles. Quarenta minutos. Opa, agora o Denison pegou o Wendel. Olha, no Almeidão e João Pessoa tem pênalti para o Botafogo. O Ceará vai ganhando por 1 a 0 com o gol do Magno Alves. Transmissão está rolando agora lá do EI Plus, hein? Na ração do Otávio Neto. Pênalti para o Botafogo lá. Esse pênalti pode garantir a sobrevivência do Botafogo, hein? Olha aí o Mike ajeitando, o Vitor. Bola para trás. Rodrigo Mancha. Richelli. Quarenta e um minutos. Fez a rolada. Regis. Na entrada da área. Tira Denison. Chutão. E por falar no Esporte Interativo Plus, você não perde nenhum detalhe da Copa do Nordeste. Por exemplo, o cara que assina o Esporte Interativo Plus, ele pode assistir um jogo na TV e outro no computador, outro no tablet, no smartphone. Essa é uma das vantagens de ser assinante do EI Plus. Todos os jogos da Copa do Nordeste que a gente mostra na TV estão lá no Esporte Interativo Plus também. Então para você assinar, baixe o aplicativo lá na lojinha virtual da Apple, do Android, do Windows Phone. Pode também assinar pelo EI Plus.com.br ou mandar EI Plus para 3460. Por exemplo, quem é assinante do EI Plus, você cliente team, cliente vivo, que já mandou aí EI Plus para 3460, acabou de ver. Gol do Botafogo da Paraíba, Rafael Oliveira converteu o pênalti. Botafogo 1, Ceará 1. Finalzinho emocionante lá no Almeidão. O assinante do EI Plus confere agora ao vivo. Só mandar EI Plus para 3460 do seu team, do seu vivo e você não perde nada. 42. Everton Páscoa saiu aqui com o Vitor. O Vitor que acabou sendo um personagem importante aí, inclusive, os dois últimos gols do Esporte. Com jogadas começando com ele, né? Construídas por ele. Renê lançou para o Regis. Chegou o Sandro Miguel para proteger. Boa atuação do Vitor. O Vitor já teve ótimos momentos no Goiás, mas a passagem no Esporte, ela não deu tanta sorte por conta do surgimento do Patrick. Que fez uma Série A excelente ano passado. O Eduardo Batista não tinha muito o que fazer. Não tinha o que tirar o Patrick. E aí o Vitor acabou perdendo minuto, perdendo espaço. O Patrick foi embora. O lugar ficou livre. Chegou o Alex Silva, que teve um bom espaço até no Atlético Mineiro ano passado. É um jogador mais novo, promissor também. E aí o Vitor voltou a perder espaço. Só que com a contusão do Alex Silva e com as atuações que também não convenceram, o espaço voltou a aparecer. E por enquanto o Vitor vai aproveitando. O Orobó impedido. Já não vale. O Iraildo ficou caído lá. O árbitro não deu falta, não deu nada. Deu só o impedimento na sequência e está caído até agora o camisa 18 do Siri. Ó, se liga aí. E nas suas tardes de segunda a sexta-feira, o Resenha Esporte Clube traz tudo do futebol nordestino. Muita análise, muito debate, muito bom humor também. Uma mesa redonda que fala somente do futebol nordestino. 4h15 da tarde, sempre ao vivo, com a apresentação do Bruno Reis. E o show do torcedor rubro-negro em Aracaju. O show que é lembrado aqui na nossa fanpage, facebook.com.br em Nordeste, pelo Eden Carlos. Falando que em Aracaju já rolou mais casar-casar aqui em todo ano na Ilha do Retiro. O povo animado, diz ele aqui, torcedor do esporte. Recuo mal feito, saiu na bola o Magrão. Depois tem o choque lá com o Robson Sassi e os dois estão caídos. Está sentindo bastante o Magrão. E o Everton Pascoa joga a bola para fora. A minha impressão é de que o Magrão vai só na bola. Há o contato depois, mas ele pega primeiro na bola. Tem gente da comissão técnica do Socorro se reclamando. Mas ele vai só na bola. Isso aí, só na bola. Perfeito o carrinho do Magrão, melhor estilo Manuel Noé. Vamos ver a classificação no momento? Quanto o Magrão vai receber do atendimento? O esporte dispara na liderança, sete pontos. Fica muito perto da classificação. O Coruripe tem três. Empatou com o Sampaio. Hoje o Sampaio foi a dois pontos. E agora o Socorrense com dois pontos é o lanterna do grupo. O resultado, Jorge, acaba sendo bom de alguma forma para o time do Sampaio. Porque melhor esperar o esporte desgarrar e lutar para ser um dos melhores segundos colocados. Porque o Sampaio estava com menos um pelos pontos que perdeu. E agora está com mais dois. Ele vai disputar diretamente com a turma Alice Socorrense e Coruripe. E se ele ganhar seus dois jogos, ele pode terminar com oito pontos. Dá para passar tranquilamente como um dos melhores segundos. Lutar pela liderança nesse momento é mais difícil. Correr atrás do esporte que tem quatro pontos e ter um confronto direto. É melhor que o esporte chegue para enfrentar o Sampaio até já classificado. Olha, na Arena das Dunas, finalzinho de jogo, Neto Baiano faz vitória dois. América de Natal, um. Vitória ganhando as duas do América, né? Tinha vencido na rodada passada em Salvador, hoje ganhando em Natal. Transmissão lá no Esporte Interativo. Dois minutos de acréscimos. E aqui o Fábio Teles informa que a gente vai até 47. Está tudo bem já com o Magrão e com o Robson Sassi, Fábio Teles? Tudo tranquilo. Já os dois em campo e saiu por aqui o público e a renda. R$ 1.234 pagantes para R$ 26.730. 46 e 20. Vai terminar o jogo. O Esporte liderando o grupo. Depois de um começo complicado, o Esporte vai se acertando e vai engrenando na Copa do Nordeste. Vai ficando pertinho da vaga para as quartas de final. Falta agora em cima do Wendel. O Duval até chapéu dando no jogo, hein? É, que noite do Duval também. E o árbitro encerra a partida.